A gente trouxe aqui, né, esse caso de traição, eu queria fazer com você um top 5 traições do futebol brasileiro. E a gente vai elencando aqui as imposições, né, os nossos queridos competidores das traições mais marcantes aí do nosso futebol. Começando pela traição de Romário, quando foi pro Fluminense e ficou conhecido, inclusive, né, como jogador vendido na época, porque sai do Flamengo e vai pro Fluminense. O que você tem a dizer sobre a traição de Romário, que inclusive é mais vascaíno do que flamenguista e tricolor, e em qual posição você colocaria no nosso top 5, Gustavo Chagas? Cara, eu botaria em 5, porque quem se ferrou nessa troca, nessa traição, foi o Romário. É a mesma coisa que tá aqui, pô, estamos aqui, família maravilhosa, estamos morando numa cobertura, aqui, pô, em Copacabana, de frente pro mar, aí chega no outro dia e fala assim, pô, quer saber, amor? Vou te trocar, vou passar pra um quarto sala, lá em Nova Iguaçu, e é isso aí, um beijo. Foi isso que o Romário fez, indo pro Fluminense. Então, desculpa, quinto lugar, porque essa traição, o traíso é o melhor. Pois é, e inclusive, nessa traição, vale ressaltar que muita gente se deu mal, não só o Romário, Andrei do Fluminense, que tomou porrada, teve o torcedor do Fluminense também, que foi no CT e tomou porrada do baixinho, ele tava numa fase muito, muito, muito brigador, e, enfim, foi ruim pra todo mundo, de fato, uma péssima traição. Quinto lugar, então, pro Romário. Agora eu quero falar de Pedro, que fez o caminho contrário, saiu do Fluminense, foi pra Europa e voltou pro Flamengo, empilhando gols, títulos, e aí, amigão, sei não, hein? O que você acha, Gustavo Chávez? Olha só, eu vou botar ali, que eu tenho medo de ter uma maior que essa, tá? Mas, assim, essa traição foi ardilosa, essa traição foi pensada. Cara, o cara foi pra Europa só pra poder voltar e sacanear aquele color das laranjeiras. Cara, eu gostei muito desse movimento que o menino Pedro fez. Então, eu vou botar no número doizinho ali, porque eu tô com medo de ter uma maior, mas essa foi, essa foi excelente, essa foi ardilosa. É o cara, não sei se alguém viu o Friends, quando o Chandler vai fugir da Janice, ele se muda pro Iêmen. Então, foi mais ou menos o que o Pedro fez. Boa referência, hein? Gostei. O Pedro, nosso Chandler brasileiro, com um queixo um pouco maior que o do Chandler, vale ressaltar. Bom, Fred, quando foi pro Atlético Mineiro. Fred que, pô, cria do Cruzeiro, sempre se declarou e, quando voltou, foi pro Atlético Mineiro. Depois do Fluminense, né? Enfim. O que você acha, Gustavo Chagas? Qual posição de Fred, o matador? Cara, eu iria no... eu ia botar ele em quarto, botar ele em quarto. Porque, assim, sinceramente, o cara jogou no América também, o cara queria fazer o tour de Minas. Então, pô, cara, o cara foi revelado ali no América, no América que ele fez o gol mais rápido lá, não sei, da história. E ele passou pelo Cruzeiro, né? Pô, o Cruzeiro, a torcida do Cruzeiro, pô, relaxa aí, cara. Tranquilo, de boa. Eu boto ele em quarto lugar, eu achei super tranquilo. Super tranquilo, nosso querido... Super tranquilo. Bom, você falou uma parada, ele quis fazer o tour de Minas e, assim, ninguém fala quando os ciclistas fazem aqueles tours de França e tudo, não sei o que lá. E ninguém critica eles. Agora vai criticar o Fred porque ele dá um pião em Belo Horizonte? Se liga, né? Quarto lugar, então, pro nosso querido Fred. Vamos agora pro nosso próximo competidor, que é Vitor Pereira, que saiu do Corinthians por causa da sogra e acabou indo pro Rio de Janeiro. E a sogra continuou lá em Portugal chateada. O que você acha dessa traição? Essa foi histórica recentemente, hein? Isso aqui é gênio, tá? Isso aqui é gênio, eu vou botar primeirasso lugar, porque o cara tem uma desculpa que a gente dá pra não ir em um dia de trabalho. Pô, tô aqui, pô, minha sogra, preciso levar minha sogra ali. Minha sogra tá com... Pô, labirintista atacou. Labirintista atacou. O cara usou isso pra sair de um contrato e ir pra um outro clube. Cara, isso é de uma canalice. Isso é uma... Cara, isso é de um... Pô, tu tem que ser num nível de... Nossa, eu tô medindo as minhas palavras aqui, porque eu não sei o que que desmonetiza no... Porém... Eu tô pensando nisso. Que você pensou várias vezes, cara, em algumas coisas pra falar e você tava buscando outras coisas. Que não é cabível. Qual o tamanho do caráter, qual o tamanho da índole de Vitor... Tá bom, pode prosseguir, Gustavo. E cara, essa história é muito melhor, porque ele fez essa babaquice toda e foi demitido com dois dias. Então, cadê ele hoje em dia falando nisso? Onde é que ele tá? Cara, onde encontra-se Vitor Pereira? Calma, eu vou procurar se ele tá com time ou sem time. Está com time, comanda o Al-Shabaab da Arábia Saudita. Foi anunciado em fevereiro, né? Tem que saber se não foi demitido até então. Porque a gente já sabe... É, se não levou a sogra, a gente sabe que o período é curto, né? Bom, vamos agora pro nosso último, que é o Edmundo. Quando jogou pelo Corinthians. Que é completamente nada a ver, né? Se você for parar pra pensar... Cara, assim, olhando em retrospecto, eu acho que o Edmundo se tornou aquele personagem. Ainda mais agora que aflorou, porque o Nova Iguaçu chegou na final do campeonato carioca. Aí, por ressuscitar a história que ele jogou no Nova Iguaçu, sabe? Aí depois foi pro Figueirense. Eu acho que o Edmundo se tornou do mundo. O Edmundo... Assim, quando eu penso em Edmundo, eu penso Vasco. Primeira coisa. Então, pô, eu acho tranquilo. Eu acho essa tranquila também. Vamos botar ali no terceirinho? Terceiro tem lugar? É o que sobrou. É, acho que foi o que sobrou. Não, e você falou... É muito louco isso. Porque você, carioca, pensa em Edmundo ou pensa no Vasco. A gente que é paulista, às vezes pensa Edmundo ou pensa Palmeiras, né? Porque ele também fez uma baita história no Palmeiras, 93, depois de anos, campeão. E aí, no final, voltou ainda pra fazer parte ali do pré-rebaixamento do Palmeiras naqueles anos que, enfim... Eu não vou comentar, porque senão o pessoal do Palestra vai achar que eu tô perseguindo eles.